Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui, como diz o título aí, quanto tempo demora para vir um produto comprado da China, beleza? Então de uma maneira geral, pode levar até dois meses, beleza? Não necessariamente significa que vai demorar dois meses, mas pode ser que demore. Então, esse prazo ele acaba sendo, digamos assim, dado pelo site intermediador, beleza? Já que a maioria dos sites funcionam como um mercado livre, para ficar mais fácil de entender aqui. Então de um lado está o vendedor, tem o site e tem você, beleza? A menos que você esteja comprando do site direto de uma empresa e tal. Mas funciona mais ou menos assim, o site está intermediando essa negociação entre vendedor e comprador, beleza? No caso aqui, você seria o comprador. E do outro lado vai ter o vendedor que vai estar lá na China. Então eles acabam dando um prazo bem longo, tá? Que muitas vezes chega até dois meses, em função de que para o vendedor ter as condições de entregar esse produto, ou se der algum problema, ele ainda assim conseguir te entregar o produto, beleza? Então, de uma maneira geral, sempre acaba sendo entregado bem antes do prazo, como é o caso disso daqui que eu comprei, beleza? Comprei através do site AliExpress. O local de envio seria da China, como especificado lá. Estava dando um prazo de dois meses, mas em dias corridos, tá? Não estou falando de dias úteis, dias corridos mesmo. Demorou vinte e seis dias para chegar até aqui, beleza? Para chegar até na minha mão. Dia dezoito, ou seja, com vinte e três dias, já estava pronto para vir para cá. Só que coincidiu de cair numa sexta-feira, então acabou demorando um pouquinho mais. Mas vinte e seis dias, beleza? Então, assim, compensa comprar na China? Sim, compensa. Desde que seja algo que você não tenha urgência de utilizar e não esteja contando com isso. Em função desse prazo muito longo, beleza? Mas, assim, compensa. De um modo geral, se você for, de fato, tarifado pelo valor do produto, acredite, ainda compensa, compensa pagar. E, tipo assim, ainda tem uma chance também de você ser tarifado por uma tarifa que tem lá do correio que é de quinze reais, alguma coisa assim. Beleza? Mas, quando é coisa pequena, assim, dificilmente vai ser tarifado. Como é o meu caso, não foi. Na questão de rastreio, mencionando também, de uma forma geral, o número de rastreio que eles disponibilizam para você, tá aqui, eu raspei esse daqui. Mas, esse número aqui, ele também você rastreia pelo site do correio, beleza? Mas, também, já fica a dica seguinte, não se preocupe, num primeiro momento, se, tipo assim, você rastrear e não aparecer. No primeiro momento, eu digo, isso pode levar até quinze dias, como foi o caso de um outro produto que eu comprei. E, agora, que está completando mais ou menos uns vinte dias, que o produto começou a aparecer como rastreio. Ou seja, ele só passou a ser rastreado na hora que entrou no Brasil. Então, tá lá na alfândega ainda, para fazer a verificação lá. Espero que não seja tarifado. Mas, ainda assim, se for tarifado, compensa pelo valor que está aqui no Brasil. Nossa, eu vou abrir aqui, para mostrar o que tem aqui. Então, é umas frezinhas que, geralmente, aqui, beleza? Aqui no Brasil, com relação ao que eu pago no Brasil, e o que eu paguei aqui, eu estou pagando um quarto do valor. Para você ter uma ideia, alguma coisa que você pagaria dez reais, você passar a pagar dois reais e cinquenta. Beleza? Então, está aqui, ó. É exatamente o que eu comprei, perfeitinho. Certinho. E, vê, entendeu? Às vezes, a pessoa fica com receio de comprar alguma coisa, porque fala, ah, pode ser que não venha e tal. Mas, da mesma maneira, o site tem uma garantia ali para você de devolver seu dinheiro e tal. Mas, às vezes, é um processo complicado. Mas, assim, de uma maneira geral, até mesmo quando é um negócio no mercado livre, que é uma coisa que está aqui e já é um negócio chato, e, geralmente, no exterior, eles costumam ser bem rigorosos quanto a isso, entendeu? A política da empresa e tal. Só que, esse argumento de que, ah, mas lá, pode ser que, se der algum problema, está lá no exterior. Até, às vezes, aqui no Brasil mesmo, como eu disse, que, teoricamente, seria um problema mais fácil de resolver, ainda é uma coisa complicada. Beleza? Mas, aí vai de cada um. Então, é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal, que, em breve, estarei postando mais vídeos. Falou? Tchau.